Oi gente, tudo bem com vocês? Eu vim gravar pra vocês hoje, gente, um vídeo aqui super rápido, tá? É o vídeo de como eu faço aqueles bicos, tá? Que eu uso nos meus tapetes econômicos. Eu sempre faço dois modelos de bico, né? Que eu gosto de tá colocando, que é bem rápido e econômico aí pra tá adiantando aí sua peça. E economizando, tá bom? Então, eu fiz aqui, olha, apenas uma amostrinha, tá? De um trabalho aqui. Vamos fazer de conta que isso aqui, gente, é um tapete pronto, tá? Então, eu vou ensinar esses dois modelos de bico, tá? Olha, eu vou passar esse aqui primeiro, o lequinho, né? Olha, eu vou contar aqui, ó, um, dois, três. No terceiro ponto alto, eu vou fazer um, dois, três pontos altos. Olha, sempre pegando aqui, olha, no mesmo ponto, tá? Três pontos altos. Uma, duas, três correntes. Faço aqui o picô, tá? Com ponto baixo. E venho aqui, olha, no mesmo espaço onde eu peguei e vou fazer mais três pontos altos aqui dentro. Tá? Pra ficar o leque com o picô no meio. Tá vendo como ficou? Aí, eu venho aqui, olha, e conto um, dois. No terceiro ponto, novamente, eu faço aqui o ponto baixo, tá? Olha, como fica lindinho. Esse bico aqui, gente, é o bico que eu uso no tapete de harmonia, tá? No tapete também na passadeira. Novamente, eu vou contar aqui, ó, um, dois, três. E vou fazer aqui... Mais um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos juntos, tá? Sempre pegando aqui no mesmo lugar. Vou fazer uma, duas, três correntes. Vou vir aqui e vou fechar com ponto baixo. Pra ficar o picô. E, novamente, aqui, olha, no mesmo espaço. Vou voltar e vou fazer mais três pontos altos. Gente, é apenas uma amostrinha, tá bom? É... Atendendo o pedido aí de um inscrito aqui do meu canal, tá bom? Então, é só uma amostrinha rápida mesmo. É... Agora, eu vou parar por aqui e vou fazer o outro modelo de bico pra vocês verem, tá bom? Espero ir tá ajudando alguém com esses modelinhos bem simples, mas que fica muito lindo aí e econômico na sua peça, tá? Olha, gente, esse aqui é o segundo modelo do bico, tá? Vou ensinar a fazer esse bico aqui agora. Esse aqui é o que eu uso na maioria dos tapetes econômicos que eu faço, tá bom? Olha, aqui no cantinho do tapete, eu vou fazer duas correntes apenas. Venho aqui no mesmo espaço onde eu fiz essas duas correntes, né? Que serviu aqui de primeiro ponto alto. Vou fazer mais três pontos altos, tá? Porque somando com esse quarto ponto, com esse aqui, olha, se torna quatro pontos altos, tá bom? Então, quatro pontos altos, aí eu venho aqui quanto um, dois, três. Já venho direto aqui, olha, no quarto ponto e faço um ponto baixo, tá? Pra ele ficar assim, olha, deitadinho, tá? É, uma, duas correntes novamente, venho no mesmo ponto e faço mais um ponto alto, mais um ponto alto e mais um ponto alto, tá? Vou novamente contar aqui, ó, um, dois, três, quatro ponto alto e faço um ponto baixo aqui. Olha como fica lindinho. Duas correntes novamente, vou fazer mais um ponto alto, dois pontos altos e mais um ponto alto. Aqui, contando com essas duas primeiras correntes, eu tenho aqui um total de quatro pontos altos. Agora, eu deito ele aqui, olha, no um, dois, três, no quarto ponto alto e faço aqui o ponto baixo, tá? Só dessa forma, gente, viu? Só como é simples e fica lindinho, né? Eu amo esse modelinho, gente. Ele dá um acabamento muito lindo na peça, tá? Eu espero aí que vocês tenham gostado, tá bom? Desse videozinho rápido aí de hoje. E eu espero aí, gente, realmente ter ajudado, tá bom? E trazer aí essas ideias pra vocês, bem simples, mas porém muito econômicas, tá? Não esqueça de deixar seu like, tá bom? Tchau, tchau, até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.